Queridos amigos da Arquidiocese, sejam todos bem-vindos ao nosso sexto encontro da novena missionária. Cantemos, me chamaste. Só no peito e uma paixão na alma, é preciso eu agora viver sem falar-me de Ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro uma paz e alegria bem perto de Ti. Sejam todos bem-vindos e muito bem-vindas a este encontro. Gratidão a cada um de vocês por aceitarem o convite para juntos rezar e refletir o tema do mês missionário. Jesus Cristo é missão. Com o seu lema, não podemos deixar de ouvir e falar sobre o que vimos e ouvimos. Para que este momento seja vivido, na sua profundidade, invoquemos a Trindade Santa cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar, agradecer, bem-vindos e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Para louvar, agradecer, bem-vindos e adorar, Te amarei, Te amarei, Teu Espírito de amor. Façamos um instante pequeno de silêncio, fazendo memória dos outros encontros da novena. Rezamos pela campanha missionária, rezamos por todas as famílias, em especial as famílias enlutadas. Rezamos pela educação, rezamos também pela saúde. E vamos colocar, então, a intenção de cada um que está nos acompanhando neste momento. Nesse momento, temos um momento muito bonito. É o momento do acendimento do Sírio Pascal. Cantemos. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. O mês missionário pede nossa concentração para a experiência da força do amor de Deus, sentindo sua presença em nossa vida pessoal e comunitária. E assim, seguimos a anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com os seus discípulos, a sua humanidade, que nos é convidada no mistério da encarnação e que é nos revelada no mistério da encarnação, no seu evangelho e na sua Páscoa. Mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias. Somos convidados a reavivar em nós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Respondendo com fidelidade à urgente necessidade de sermos missionários da compaixão e da esperança, capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. Quais são as intenções que nos animam na missão? Despertar, conscientizar o espírito de cada batizado, que ele é responsável na missão, que ele é missionário. Quais são os motivos que queremos apresentar diante desta novena? Queremos rezar por todas as famílias que estão enlutadas devido a esta doença tão terrível. Também queremos rezar por todos os missionários, inclusive muitos missionários do Paraná, que se encontram fazendo missão na Guiné-Bissau, na África. Rezemos agora todos juntos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, Nós te suplicamos, derrama a luz na tua presença, sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho. Tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família. Inspire-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Neste sexto dia da novena missionária, a reflexão presente é sobre a mobilidade indígena. Quando se fala em mobilidade indígena, fala-se em respeitar suas tradições, cultura, modo exemplar de ver e proteger a Mãe Terra, de seus direitos como povos originários deste chão. A terra sem fronteiras é um bem universal que acolhe a todos e a ninguém deveria pertencer. Sem este olhar, incorre-se em violação de direitos humanos, no risco de confinar os povos indígenas em vê-los limitados às fronteiras, a eles impostas e marcadas pelo mundo, com todas as implicações sociais que essas fronteiras significam. O censo do IBGE de 2010 registra a existência de 896,9 mil indígenas em território brasileiro. E se isso não bastasse, toda a situação de fragilidade por que eles passam, os povos indígenas se intensifica, atualmente com a terrível pandemia da Covid-19. A esperança é que a vacina chegue logo para toda a população. Mas é preocupante constatar que no Programa Nacional de Imunização, o Governo Federal concebe como grupo prioritário a vacinação de apenas 410 mil indígenas, metade da metade da população indígena. No cenário da diversidade dos povos indígenas no Brasil, registra-se que no movimento migratório venezuelano, intensificado nos últimos anos, cerca de 5 mil indígenas e refugiados são indígenas pertencentes às etnias Varal, Premon, Enepan, Carinhan e Vayu. Os Varaú representam 65% deste contingente. Neste ano, a campanha missionária nos convida a não deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. O cenário de retrocesso que vem ocorrendo em relação à proteção e ao respeito devido aos povos indígenas cresce cada vez mais. Diante desta realidade, é urgente reivindicar condições e espaços juntos aos órgãos competentes, de modo que os migrantes indígenas vivam com dignidade, acessem o sistema educacional, tenham proteção à saúde e alimentação digna garantida. As palavras do Papa Francisco devem fazer ecoar em todos os cantos. Vós sois memória-vida da missão que Deus nos confiou a todos, cuidar da casa comum, cuidar da criação. Agora, nós ouviremos o testemunho da professora Eliane Aparecida Candote, que é professora de apoio pedagógico da Secretaria Municipal de Londrina, que vai nos trazer um relato sobre os indígenas caingangues que habitam na região de Itamarana. Olá, eu sou a professora Eliane Candote, do apoio pedagógico de história pela Secretaria Municipal de Educação de Londrina. Hoje eu venho falar um pouco sobre o povo caingangue. É um dos povos indígenas que predomina na região norte do Paraná e que está situado na terra indígena do Apucaraninha, em Itamarana. Lá existem quatro aldeias. A aldeia Sede, Apucaraninha, a aldeia Barreiro, Água Branca e Serrinha. São aproximadamente 2 mil indígenas e 650 famílias. Esse povo é importante situar que já estava aqui muito antes do processo de colonização e que hoje permanece na cidade de Londrina e seu entorno, realizando o seu processo de coleta, venda de cestarias, de plantas e dessa forma consegue angariar recursos para se manter na terra indígena do Apucaraninha. É importante lembrar que essa comunidade, passando por Londrina, tem alguns espaços urbanos que ocupa, assim como o Centro Cultural Caingangue, casas de passagem e quando eles estão por aqui, eles passam para comercializar o seu artesanato, principalmente porque esse recurso se volta para a comunidade indígena do Apucaraninha. E lá, eles utilizam esse recurso para alimentação, para vários tipos de necessidade da comunidade, mas também para as comemorações. Muitos se perguntam por que esses povos passam às vezes vendendo, mas também pedindo doações. Na verdade, é o processo de coleta que permanece no meio urbano. Assim como esses povos no passado coletavam na natureza, hoje eles coletam no meio urbano e pedem doações que contribuem para várias situações dentro da aldeia. Alguns se perguntam por que essas famílias ficam às vezes nos semáforos ou crianças. É interessante lembrar de um detalhe. Os povos não indígenas têm o hábito de deixar seus filhos e ir para o trabalho. As mulheres indígenas, elas não fazem isso. Ainda que seja para passar por situações difíceis, de frio, de fome, elas trazem sempre os filhos com elas. E mesmo quando essas crianças estão no semáforo, num processo também de coleta, essas mães estão sempre no entorno. Então é uma prática da mulher indígena jamais deixar seu filho para trás, ainda que seja para passar uma dificuldade com ela. E é dessa forma que eu me despeço e agradeço a todos vocês. A palavra de Deus ilumina a nossa vida. Cantemos Eu Vim Para Escutar. Eu Vim Para Escutar Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. Leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro, então, começou a falar. De fato, estou compreendendo que Deus não faz diferença entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, seja qual for a nação que pertença. Deus enviou Sua Palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos fazer como a leitura orante. Nós vamos ler pela segunda vez. Pedro, então, começou a falar. De fato, estou compreendendo que Deus não faz diferença entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, seja qual for a nação que pertença. Deus enviou Sua Palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que diz o texto? O texto descreve uma parte do discurso de Pedro na casa de um pagão chamado Cornélio. Ele era oficial do exército romano, mas aceitava o único Deus de Israel e sua lei moral. A atitude de Pedro surpreende por receber os primeiros pagãos na igreja, sem exigir que eles passassem primeiro pelo judaísmo. Ele fez assim porque compreendeu que Deus é o Senhor de todos, imparcial, não faz acepções de pessoas e que a sua paz é para toda a humanidade. Toda a humanidade foi redimida por meio de Jesus Cristo. Deus se opõe a qualquer espécie de privilégio de raça ou cultura. Pedro entendeu que contrariando a crença dos judeus, nenhuma pessoa devia ser considerada impura, nem discriminada. Toda pessoa que teme a Deus pratica o bem e a justiça, quer seja judia ou pagã, é aceita e amada por Deus. Embora Deus tenha enviado a sua palavra primeiro a Israel, Jesus é realmente o Senhor de todos. Esse discurso e atitude de Pedro é um passo de extraordinária importância para a vida da igreja. Ela é católica desde o princípio, isto é, destinada às pessoas de todas as raças e culturas e não apenas a um grupo fechado e estreito. Assim, a igreja entra decididamente pelos caminhos da universalidade em confronto com o nacionalismo judaico. Mas isso não acontece sem a real mudança de corações e o livrar-se de orgulho, intolerância, vaidade eclesial e pessoal, ignorância religiosa ou superficialidade da fé. Um dia escutei teu chamado divino recado batendo no coração deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão Tu és a razão da jornada Tu és minha estranda meu guia meu fim No grito que vem do teu povo te escuto de novo chamando por mim Tu és a razão da jornada Tu és minha estranda meu guia meu fim No grito que vem do teu povo te escuto de novo chamando por mim Irmãos e irmãs para Deus ninguém é estrangeiro nossa prece ao Pai elevemos rezando ouvi Senhor o clamor dos povos indígenas Concedei Senhor a cada um dos indígenas a coragem de nunca esmorecerem de lutar na defesa de seus direitos da casa comum rezemos todos ouvi Senhor o clamor dos povos indígenas Acompanhai Senhor com a vossa graça os homens e as mulheres que dedicam sua vida à defesa da causa indígena rezemos ouvi Senhor o clamor dos povos indígenas Socorrei Senhor os migrantes indígenas símbolo de todos os descartados da sociedade globalizada e fazei crescerem nossos governantes a sensibilidade de trabalharem em favor da vida e da dignidade de todos rezemos Ouvi Senhor o clamor dos povos indígenas Compromisso com a vida Neste momento vamos pensar um pouquinho Somos convidados a assumir quais compromissos Quem sabe buscar informações se no passado ou no presente houve a presença de povos indígenas Conforme nos explicou nos relatou a professora Eliane Candote nós temos cerca de duas mil pessoas indígenas na região de Itamarana no salto da Pucaraninha que reside no nosso entorno mas 650 famílias Como compromisso poderíamos pensar sobre o que a professora Eliane nos disse quando nos sinaleiros eles oferecem a sua cestaria nos oferecem as mudas de orquídea eles não estão esmolando não estão pedindo esmola é como se eles estivessem fazendo a sua coleta não há mais a presença das florestas para que eles possam buscar seus alimentos suas coisas eu acho eu acho tão bonito porque eu sei que lá na escola lá na reserva deles eles têm uma escola bilíngue eles aprendem perfeitamente o português e o caingangue porque é uma característica da nação caingangue preservar seus costumes preservar a sua língua então as crianças de lá saem falando a sua língua natal então de repente se quando nós os encontrarmos pedindo uma ajuda que a gente lembre que a cultura deles é diferente da nossa que nós podemos ajudar porque eles não estão esmolando estão pedindo a nossa ajuda a nossa colaboração quem sabe podemos ver depois outras formas de ajudar eles já recebem tipo de ajuda da prefeitura de Londrina vamos celebrar a vida convido a todos na página 36.4 celebrar a vida derrama Deus Pai a luz da tua esperança sobre os povos indígenas ameaçados na sua identidade e existência não permitas que sejamos indiferentes a esses nossos irmãos irmãs que padecem por causa dos grandes projetos do agronegócio da construção de grandes hidrelétricas da mineração e da devastação do meio ambiente que traz consequências desastrosas aos povos indígenas e seus territórios unidos rezemos todos juntos Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo neste momento nós queremos convidar a nossa assessora a irmã Maria Fernanda queremos agradecer a todos a sua participação obrigada aos grupos bíblicos de reflexão aos missionários missionárias que hoje se fizeram presente então convido a que possamos fazer a oração final que nosso Deus trindade fonte transbordante de amor encoraje e abençoe os indígenas e os que por eles doam a vida em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém que possamos ir e continuar anunciando o Evangelho a todas as criaturas do mundo a nossa gratidão irmã por estar aqui junto conosco e daqui da Catedral do Coração nós saudamos a todas as pessoas que estão acompanhando o sexto encontro cantemos vai, vai missionário do Senhor vai trabalhar na messe com ardor Cristo também chegou para anunciar não tenhas medo de evangelizar vai, vai missionário do Senhor vai trabalhar na messe com ardor Cristo também chegou para anunciar não tenhas medo de evangelizar Vivo a alegria de ser missionário recebi de Jesus esta linda missão mas América é grande há pouco operário vou fazer com Maria fazer mutirão mas América é grande a pouco operário vou fazer com Maria fazer mutirão então Jesus é missão a igreja é missão e então a vida é missão o amor é missão então Jesus é missão a igreja é missão e então nós somos missão missão local vivo a alegria de ser missionário de ser neste mundo marcado por tantas feridas há um povo que vive um duro calvário vou levar no meu barco a palavra da vida Há um povo que vive um duro calvário Vou levar no meu barco a palavra da vida Então Jesus é missão, a igreja é missão E então a vida é missão, o amor é missão Então Jesus é missão, a igreja é missão E então nós somos missão continental Vivo a alegria de ser missionário Tenho sede da vida que nunca secou Nesta igreja que vive em tristes cenários Vivo a minha missão como um caso de amor Nesta igreja que vive em tristes cenários Vivo a minha missão como um caso de amor Então Jesus é missão, a igreja é missão E então a vida é missão, o amor é missão Então Jesus é missão, a igreja é missão E então nós somos missão universal Uma forte comoção Uma firme decisão Uma nova conversão A missão continental Uma forte comoção Uma firme decisão Uma nova conversão A missão continental Uma nova conversão Uma nova conversão Uma nova conversão Uma nova conversão